Vou já, tá? Toma conta do coração A dor De amar a perdição não respondida De esperar que vi a vida destruída E concluir que não existe mais o que fazer Ele vem aí Ele vem pra decidir Se o teu caso está perdido Ele faz o impossível Pois ele tem poder Ele te faz vencer E ele é o teu amigo O seu nome é Jesus Cristo E foi ele quem apareceu Depois de quatro dias que Lázaro morreu Naquela tumba fria já não existia Uma esperança, uma solução Sim, foi ele mesmo que falou Que ele é a vida e a ressurreição Quando ele disse Lázaro sai para fora Ele surpreendeu aquela multidão Ele vai 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 Quando ele estende a sua mão Quando já não tem saída Quando a morte vence a vida Ele ainda tem a solução Jesus Cristo Vem pra desistir Se o teu caso está perdido Ele faz o impossível Pois ele tem poder Ele te faz vencer Ele é meu amigo O seu nome é Jesus Cristo Ele vai além da negra e cinto O elixem de ação Quando já não tem saída Quando a morte vence a vida Ele é minha solução Foi ele quem apareceu Depois de quatro dias E Lázaro morreu Naquela tuba fria Já não existia Uma esperança Uma solução E foi ele mesmo que falou E ele é a vida E a ressurreição Quando ele disse Lázaro sai para fora Ele surpreendeu Aquela multidão Ele vai além da medicina Lázaro sai para fora Quando eles têm A sua mão Quando já não tem saída Quando a morte vence a vida Ele ainda tem a solução Ele ainda tem a solução Ele ainda tem a solução